Gente, hoje eu vou mostrar pra você mais uma novidade que chegou no nosso depósito. Esse sofá lindo na Corrosê. Ele tem 1,85m de largura e a sua profundidade com assento fechado é 90cm e com assento aberto 1,13m. E olha que legal, além de ser um sofá de 4 lugares, ele é um sofá cama. Seu assento é feito em espuma D28 com percintas italianas. E seu tecido é um veludo. A sua estrutura é madeira eucalipto e os seus pés são de madeira maciça, além de serem rosqueáveis, o que é muito fácil pra instalar. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho como transformar o sofá em cama. Se você está em busca de um sofá cama com um ótimo preço e uma qualidade excelente, essa com certeza é a melhor escolha. A sua estrutura é um sofá cama com um sofá. Transcrição e Legendas Pedro Negri